BTS, banda sul-coreana, é febre entre o público adolescente. Você pode até não ter ouvido falar desses garotos, mas a turma com menos de 20 anos sabe tudo deles. Uma turnê cancelada pela pandemia acabou mudando os planos para uma apresentação na Coreia do Sul, que será transmitida no próximo dia 12 de março, em cinemas de vários países. Em Manaus, quatro redes de cinemas vão exibir o show da banda em salas como essa que a gente está agora, que comportam em média 200 pessoas. Com a restrição na capacidade, 75% das poltronas serão ocupadas. A carteira vacinal com o ciclo completo e o uso de máscara serão exigidos. Para você ter uma ideia, nas sessões ao vivo à tarde e na reprise à noite, aproximadamente 4 mil pessoas devem passar por esses cinemas aqui na capital. E o maior desafio das redes será manter essa galerinha quieta, sentada e sem fazer barulho, que para um show da banda BTS é praticamente impossível. A alta procura não bateu recorde de bilheteria, devido às restrições sanitárias, mas chegou perto da correria na venda de ingressos em grandes superestreias, como os Vingadores em 2019. Como a capacidade era muito maior, eram muito mais salas, muito mais sessões, é uma outra demanda e outra oferta. O show cela o retorno do público às grandes salas depois de um período de baixas graves no setor. Em 2020, ano de pandemia, o faturamento de todas as redes que operam na capital despencou para 11 milhões e 900 mil. Uma queda de quase 80% comparada a 2019, quando os mesmos cinemas lucraram mais de 48 milhões e 400 mil. Os dados são do Observatório Brasileiro de Cinema Audiovisual. Em 2021, Cinemark e Play Arts deixaram a capital amazonense depois de 20 anos em operação. De 69 salas, Manaus passou a ter 59 espaços de exibição. O fechamento de salas de cinema também abala os agregados, o comércio em si, agregados. Porque não é só o filme em si, tem os vendedores que estão em torno, fornecendo produto que às vezes você vai usar dentro da sala de cinema. Parecia o fim trágico de um filme épico, mas para críticos da sétima arte, é, na verdade, a segunda temporada da Celonas que promete mais que qualidade de imagem e som. Shows, super finais de campeonatos e grandes estreias em 3D sem uso de acessórios levarão os espectadores a novas experiências sociais com tecnologia e inovação. São formas de fazer com que o cinema continue tendo a sua relevância e se adaptando aos tempos. Se só o filme já não traz esse público, então ele está buscando novas formas, novos caminhos para trazer essas pessoas.